Seja muito bem-vindo mais uma vez é muito bom estar em sua companhia e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo e olha só vou começar essa edição falando de política. A PEC da Transição pretende destinar quase 7 bilhões de reais para o reajuste do salário mínimo. A proposta começa a ser analisada hoje na Câmara dos Deputados e deve ser votada nesta semana. Uma tabela detalhada com a destinação da verba da PEC da Transição foi divulgada pelo relator do Orçamento, senador Marcelo Castro. Se a PEC for aprovada na Câmara em dois turnos, 145 bilhões de reais devem ser liberadas para o orçamento de 2023. Segundo o relator, um dos objetivos é que parte do valor seja usado para o reajuste do salário mínimo acima da inflação de 1.320 reais, que deve chegar a um total de 6 bilhões e 800 milhões de reais. O restante dos recursos vai ser dividido entre os diversos ministérios. A maior parte vai para o Ministério da Cidadania para garantir o reajuste do Bolsa Família, para 600 reais e o adicional de 150 reais por criança. Também vai ser beneficiada a área da saúde, com quase 23 bilhões de reais em recursos. A recomposição do programa Farmácia Popular está dentro desse pacote, com 1 bilhão e 800 milhões de reais. Em seguida, vem a Educação e o Ministério do Desenvolvimento Regional. Esse dinheiro deve ser utilizado para retomar o programa Minha Casa Minha Vida de construção de moradias populares. E o Ministério da Economia pode ficar com uma verba para encargos financeiros da União, como para o programa de apoio à pequena e média empresa. E ainda falando de política, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-geral do Alckmin vão ser diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral hoje em Brasília, daqui a pouco. E a ameaça de protestos fez com que a Justiça Eleitoral reforçasse a segurança para o evento. As ruas que dão acesso ao local foram bloqueadas e até um esquadrão antibomba fez uma varredura no local. A diplomação acontece após o fim dos prazos de questionamento e de processamento do resultado da votação. A Corte Eleitoral aprovou as contas da chapa que venceu a corrida presidencial. O ato certifica a escolha da população nas urnas. Sem essa confirmação, Lula e Alckmin não poderiam exercer os cargos a que foram eleitos em 2022. Desde 1946, o TSE expede esses documentos para os eleitos. As diplomações de senadores e governadores ficam a cargo dos tribunais regionais eleitorais e, segundo o TSE, estão marcadas para acontecer entre os dias 12 e 21 de dezembro. Para a cerimônia, o perímetro bloqueado ao redor do prédio da Corte vai ser estendido e a segurança deve ser reforçada. A presença de pelo menos 130 convidados está confirmada. No dia 1º de janeiro, acontece a posse dos novos presidentes e vice-presidentes da República em Brasília. A equipe do Petista planeja um evento com a presença de mais de 300 mil pessoas. E olha só, o governo federal aprovou a privatização do Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. A concessão de 30 anos foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A concessão é destinada para a prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, revitalização, modernização e operação de manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional de Jericoacoara, que fica a 300 quilômetros de Fortaleza. A medida também inclui o custeio de ações de apoio à conservação, proteção e gestão do local. A concessão deve ser de 30 anos e vai custar a empresa que vencer o processo no mínimo R$ 7,5 milhões. A intenção de conceder o parque à iniciativa privada foi formalizada pelo governo federal em 2019. O Parque Nacional de Jericoacoara fica entre os municípios de Dijoca de Jericoacoara, Cruz e Comocim, no litoral oeste do estado do Ceará. Em fevereiro de 2002, um decreto criou a categoria parcial da área de proteção ambiental de Jericoacoara. O local possui uma área de quase 9 mil hectares, com muitas atrações turísticas, praias, dunas e formações rochosas. Reconhecida internacionalmente como uma das praias mais bonitas do planeta, o Parque de Jericoacoara foi criado para preservar as características originais do local de Vila dos Pescadores e o caráter rústico, com exploração turística de forma sustentável. E eu falo de saúde agora neste ano. O Brasil pode bater recorde anual de mortes por dengue. E uma vacina japonesa que oferece proteção primária contra a dengue está sendo avaliada pela Anvisa. E olha só, o Brasil está perto de ultrapassar pela primeira vez o número de mil óbitos anuais por dengue. Na segunda quinzena de novembro, o Ministério da Saúde informou que 975 óbitos pela doença já tinham sido registrados. Número muito próximo ao balanço de 2015, com 986 mortes. O número também já é quase quatro vezes maior que o total de mortes do ano passado, quando foram registradas 246. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o número de casos prováveis de dengue cresceu 175% este ano, na comparação com o mesmo período de 2021, com cerca de 325 mil casos positivos da doença. E o estado de São Paulo detém o maior número de mortes por dengue, com 276 registros. Segundo o Ministério, o estado paulista é seguido por Goiás e Paraná. Na Europa e no Brasil já existe uma aplicação disponível, mas apenas para casos de pessoas que já foram contaminadas pelo vírus da dengue. E ela serve para impedir a reinfecção, que costuma ser mais grave e detém índices mais altos de fatalidade. Mas uma vacina desenvolvida pela japonesa Takeda é a primeira para a prevenção primária contra o vírus da dengue. A União Europeia já autorizou o uso da vacina para pessoas a partir de quatro anos. E a Anvisa também está avaliando o imunizante. Caso seja aprovada, vai ser a primeira do tipo no Brasil. O imunizante japonês utiliza um vírus enfraquecido da dengue para induzir a resposta imunológica do organismo. A versão demonstrou eficácia em criar uma proteção contra todos os quatro sorotipos conhecidos. No Brasil este ano, foram cerca de um milhão e meio de casos da doença. Eu falo agora de notícias internacionais. Três homens armados abriram fogo nesta segunda-feira dentro de um hotel na área comercial de Cabu, que é a capital do Afeganistão. De acordo com a imprensa local, o edifício abrigava trabalhadores estrangeiros, principalmente chineses. Além do tiroteio, também foram registradas explosões que destruíram alguns andares do edifício. Um porta-voz do governo afegão, controlado pelo Talibã, informou que as forças de segurança conseguiram invadir o local e matar os três atiradores. Ainda segundo o porta-voz, o ataque não provocou vítimas fatais e os hóspedes foram retirados do hotel em segurança. Uma entidade que presta serviço humanitário em Cabu disse que o hospital da organização registrou a entrada de 21 feridos após o tiroteio. Então, essas notícias, a gente continua falando de notícias internacionais. Terminou nesta segunda-feira a erupção do vulcão de fogo, que fica no oeste da Guatemala. Atividade que começou no domingo e forçou o fechamento por algumas horas do aeroporto internacional La Aurora, que aliás é o principal do país. Em 2018, esse mesmo vulcão foi responsável por 218 mortes. O vulcão de fogo tem 3.763 metros de altitude e fica a 35 quilômetros da cidade da Guatemala. De acordo com o Instituto de Vulcanologia, a atividade eruptiva foi marcada por fortes expulsões de cinzas, fluxo de lava e emissão de material incandescente. O vulcão de fogo tem a fama de ser o mais ativo da América Central. Em junho de 2018, uma de suas erupções devastou a comunidade San Miguel Los Lotes, em Sküintla. 215 pessoas morreram e outras centenas ficaram desaparecidas. O vulcão de fogo é vizinho ao inativo Acatenango. Além disso, na Guatemala também estão ativos os vulcões Santiago e Pacaya. A América Central tem mais de 100 vulcões, muitos dos quais são destinos turísticos. Vamos falar agora da Copa do Catar. O Marrocos, com certeza, é a grande surpresa dessa Copa. E é um time que conseguiu superar grandes equipes. Então, vamos conhecer um pouco dessa delegação, que, aliás, é a primeira africana a chegar a uma semifinal. Dentro de campo, a principal virtude da seleção de Marrocos é a forte defesa. A equipe marroquina não perdeu nenhum dos cinco jogos que disputou no Catar e, até agora, tomou apenas um gol. E o detalhe curioso é que esse único gol ainda foi contra. O zagueiro Aguedi marcou contra o próprio gol na vitória contra o Canadá. O destaque também é o goleiro Bono. Mas, para chegar a esse time coeso, foi preciso primeiro unir os jogadores fora de campo. Isso porque 14 atletas do elenco nasceram fora do país. E o técnico Aladí Regragui, que assumiu a seleção no final de agosto, teve que motivar os atletas para acabar com as divisões. O artilheiro El Nezeri, outro destaque, faz parte do grupo dos nascidos em Marrocos. Por fim, a torcida é outro fator decisivo. A estimativa é que cerca de 15 mil marroquinos vivam no Catar, uma colônia que tem marcado presença nos jogos e feito muito barulho. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! E aí E aí